Um peregrino sou aqui, pois o meu lar está nos céus. Em breve irei viver em mim, unidos aos fiéis de Deus. Que alegria se igual, há de sentir meu coração. Terei repouso o eterno, no fim da peregrinação. Inigualável galardão, espero em breve alcançar. Na divinal consolação, junto aos fiéis vou desfrutar. Que alegria se igual, há de sentir meu coração. Terei repouso o eterno, no fim da peregrinação. Vindo meu peregrinar, irei a pátria eternal. Darei louvor e sem cessar, a Deus o Pai Celestial. Terei repouso o eterno, no fim da peregrinação.